É comprovado que todo corotainse gosta de visitar uma praça e aqui no bairro da Trisidela não é diferente. Aqui antes foi instalado então a praça do Ieminha, onde muitos alunos poderiam então estar aprendendo na parte prática como na verdade funcionaria então muitas aulas na teoria. Segundo as informações, esta praça que antes seria o Ieminha, agora vai estar sofrendo então algumas adaptações e vai estar com certeza a partir de agora, a partir de mais alguns dias, estará então servindo mais uma vez a população que estará fazendo a sua caminhada, também vindo, também sentado no banco para conversar e outras atividades de lazer. Procuramos então o secretário de ciência e tecnologia que passou então maiores informações de como tudo isso irá acontecer. A priori foi um pedido da população, de alguns moradores que moram ali próximo à praça. Na opinião deles, eles eram um ambiente fechado, onde antes era usado como lazer. Então foi um pedido dos moradores. Então foram tirados os cercados, isso vai dar um acesso melhor à população e também será colocado um ponto de internet. Então ali, antes da colocação dos aparelhos, do cercado, os moradores até faziam caminhadas e sentiram muito essa falta. Então atendendo o pedido da população, retirou o cercado, alguns aparelhos já danificados, mas ele entrará com outros aparelhos, aparelhos que venham ajudar na parte física, que a gente vê muito em algumas praças aí, principalmente de São Luís. Além dessas adaptações que você falou, vai também ter outras que também, possivelmente, as pessoas lá próximas também poderão estar utilizando, além dessa adaptação que o senhor falou? A outra, como eu havia falado, é um ponto de internet que foi muito pedido, que são as praças digitais. Então o maior pedido que eles fizeram, além da retirada daquela proteção, é um acesso à internet.